Realmente veio colmatar uma necessidade que eu já sentia, portanto na prática veio-me complementar, não veio substituir, não veio reduzir o meu valor, muito pelo contrário. Portanto eu creio que dentro das tecnologias que nós vamos integrando na nossa prática, talvez tenha sido a tecnologia até hoje em que eu sinto maior complementariedade, sem sombra dúvida. O meu nome é Joana Leão Saix, sou fisioterapeuta e osteoeteopata, fundadora da clínica FisioSolutions em Lisboa, no Restelo. Uma clínica com uma visão holística que procura dar a maior resposta possível no mundo da fisioterapia e por isso somos todos fisioterapeutas e osteoeteopatas. Para além da fisioterapia temos serviços como a fisiotria, a podologia e a psicoterapia. E tentamos integrar e fazer uma abordagem que veja o ser humano como um todo. O sistema nervoso autónomo foi algo que foi surgindo como uma necessidade para mim na intervenção. Eu comecei a verificar que ao longo da minha prática clínica, que passei por várias áreas, que faltava algo mais, que a resposta ou o trabalho mecânico e biodinâmico não era suficiente e que faltava algo que não estava a conseguir responder com o conhecimento que detinha. Percebia que havia uma consistência de alguns sintomas e de algumas queixas dos meus pacientes e portanto houve a necessidade de saber mais. No curso de osteoeteopatia começámos a ter esta abordagem através da sacro-craniana e através de todas as referências anatómicas, nomeadamente dorsais. E começou-se a despertar em mim a curiosidade do sistema nervoso autónomo. Fiz formação específica sobre o sistema nervoso autónomo e aprendi técnicas manuais que abordam diretamente o sistema nervoso autónomo. No entanto, ainda assim, sentia que não chegava onde eu queria. Sentia que me falhava a consistência, que me falhava a certeza do resultado. Portanto, ainda assim procurei mais. Então, a ANESA, mais uma vez, foi uma resposta a uma necessidade de consistência de resultados que eu procurava ter nos meus pacientes. Foi uma abertura, no fundo, uma abertura exponencial ao meu raio de ação. Porque, por um lado, deu-me consistência nos resultados, por outro lado, deu-me a certeza que estava a abordar o sistema nervoso autónomo, onde eu queria chegar. Deu-me reprodutividade, ou seja, eu consigo repetir e reproduzir os tratamentos, que isso é algo que manualmente é muito difícil. E depois conseguiu abranger as áreas em que eu consigo intervir. E isso foi espetacular. Foi e é espetacular. Um caso de traumatismo encefalo-craniano num jovem com 23 anos, bastante, totalmente dependente, que estava estracostimizado, com PEG, emiparesia esquerda. A minha abordagem com este jovem não era do campo da fisioterapia. Ele veio ter comigo inicialmente para o trabalho sacro-craniano. E, entretanto, eu começo a integrar a tecnologia ANESA. E o trabalho sacro-craniano exponenciou em termos de resultado, ou seja, combinei as duas coisas e, claramente, a ANESA fez ali um shift, fez uma diferença. Conseguimos ver revoluções de sessão para sessão. Os pais, os cuidadores, referem realmente melhorias, e o próprio jovem, melhorias de sessão para sessão. Melhorias que eu não acredito que conseguisse ter sem a ajuda da ANESA, sem qualquer dúvida. Eu acho que a tecnologia ANESA é, claramente, um investimento importante a ser considerado, mas, sem dúvida alguma, é algo que rapidamente se rentabiliza porque há efeito. E, depois, o cliente próprio já procura e quer continuar. Então, é algo que, ao contrário das outras técnicas, que dependem da nossa execução, é algo que se autoalimenta. E isso é algo que eu nunca tinha visto. O êxito, para mim, mete-se com coisas intangíveis. O reconhecimento que nós obtemos por parte do cliente é conseguir chegar à patologia do doente, é conseguir ajudá-lo, conseguir aliviar aquela dor que era persistente e que não havia outra resolução. É devolver qualidade de vida àquela pessoa, pessoa que já não fazia determinada atividade que passa a fazer, a pessoa que tinha uma limitação, e essa limitação se reduziu consideravelmente. É ver o sorriso numa pessoa que vinha completamente deprimida, que não tinha interesse nenhum por nada e agora faz classe de pilates e classe de pintura. Portanto, isto é que me dá a minha medida de êxito. É o quanto conseguir impactar, de uma forma positiva, a vida do outro.